Olá amigo pintor, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês de mais um produto nosso. Dessa vez vamos falar de uma linha, que é a linha Metalatex Texturarte. Que além de proteger a superfície, possibilita a criação de efeitos decorativos diferenciados. Essa linha conta com três tipos de textura. A textura riscada, relevo e a lisa. Vamos conhecer agora a característica de cada um desses acabamentos. A textura riscada contém a sua forma partículas grandes de quartzo. Proporçando a criação dos efeitos riscados, um aspecto rústico é indicado para as áreas externas e internas. Ideal para esconder as pequenas imperfeições da superfície, assim como proteger contra a umidade positiva. Pois traz hidrorrepelência à sua formulação. Um produto de alta resistência e durabilidade. Bom, a textura relevo, também formulada a partir de quartos minerais cristalinos de granulometria média, possibilita a criação de efeitos sofisticados e únicos. Para as áreas externas e internas, conta também com benefícios da hidrorrepelência. Desta forma, mantendo protegida a sua superfície e com efeitos diferenciados. Já a textura lisa é indicada para aplicações de ambientes internos. Das texturas aqui citadas, essa é que apresenta a maior gama de efeito. Pois, dando condições de você personalizar ainda mais os ambientes internos com seus efeitos oferecidos. Todas as nossas texturas, da minha Metalatex Textur Artes, estão disponíveis no sistema PoliSnap. Com isso, disponibilizamos milhares de cores para vocês. Agora, os nossos recados finais. Na aplicação das texturas pigmentadas, ou até mesmo as cores Red Mix, recomendamos utilizar como fundo uma tinta acrílica, pigmentada na mesma cor da textura. Isso irá garantir a homogeneidade do seu acabamento. Outro ponto é a textura lisa, indicada apenas para a área interna. Ela também pode ser aplicada na área externa, mas para isso, necessita receber como acabamento de duas a três mãos de uma tinta primo ou superprimo, para proteção. Bom, falamos hoje da Metalatex Textur Artes, um produto fantástico, que dá asa à sua imaginação. Espero encontrar vocês em breve aqui no nosso canal, pois vou trazer produtos tão importantes como esse diariamente. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto